E aí galera, tudo bom? Tô aqui pra mostrar pra vocês sobre mais uma quest e local de caça implementada aqui no Summer Pre-Date 2015 em Port Hope e é uma cave nova de Dragon, Dragon Lord e você vai tá podendo caçar esses dragões e... pra pegar uma recompensa no final e repetindo essa task 10 vezes você ganha um achievement vem aqui no barquinho, fala Hi Mountain, yes passagem mountain yes vem aqui que fica mais perto da montanha certo? e vamos aqui pra entrada da cave pelo que me indica aqui em cima tá? aqui é bem perto do Asura Palace que aparece aqui na World Change tá vendo? ó que bonitinho ele ali local de caça interessante vamos achar aqui a entrada da cave que eu não tenho certeza onde é ainda é mais pra cima aqui ó aqui ali as famosas hidras e aqui a entrada certo? chegando aqui tem esse corpo morto a gente clica nele já foi Cast Log Update abrindo ele acho que você pega um uma Red Dragon Scale Cast Log Adventurer's Guild The Great Dragon Hunt 0 de 50 dragões e Dragon Lords foram mortos é bem pouquinho que precisa matar só 50 e pode subir aqui e começar tua hunt vamos ver aqui como é que tá isso aqui já tem 3 nossa ele tomou um hit vamos vocês acompanhem aqui que é pra vocês ter uma ideia da da cave tá eu vou tá matando esses dragões que é pra ir fazendo a quest enquanto a gente vai desbravando aqui acho que é um lugar que vai dar pra pegar recompensa tá vendo? ó você tentou pegar mas você sim ouviu o som do dragão e não não conseguiu vamos lá tá esse aqui por enquanto só tem dragons acho que esses Ratling nem conta vamos ver se tem uma quantidade significativa de de Dragon Lord pra poder caçar aqui fazer uma uma hunt legal aqui acho que qualquer level qualquer não né dependendo do skill e dos itens um level 40 a mais caça dragon tranquilo o problema é que tem que tomar cuidado quando for lurar tá a skill ideal pra você é caçar dragon que é o que eu tenho num charzinho 40 ali acho que um 80 de skill você vai tá tranquilo surk knight que eu caço mais né a cave não parece ser muito grande esse andar só tem dragon subindo aqui primeiro Dragon Lord ali mais um dragon ali também outro Dragon Lord o que que cai aqui small safir vamos ver vamos lá abrir essa cave você tá vendo que em várias partes aqui da cave tem um lugar pra você pegar recompensa né que são aqueles 0 de 50 lá vamos ver quantos eu já matei acho que uns 15 10 15 já tá acabando é uma task bem rápida né daí vai pegar recompensa aqui ó tem mais uma entrada ali aqui tem mais alguns dragons pra quem quiser ver aqui esse aqui que eu tô com os itens é 128 vou pegar muito essas recompensas aqui o que mais a gente encontra tem viu que tem poucos dragon lord então se você tá num level 60 assim tá mas querendo pegar confiança é um lugar bom pra você vir aqui testar suas suas habilidades aqui parece ser bem extensa olha que legal só tem três dragons aqui pô assim podia pôr um pouquinho mais né um pouquinho mais de dragon será que aqui tem dragon lord tem ó tem mais três dragon lord aqui nada muito difícil assim ó uma fire sword fire sword a gente não pode ficar largando né já basta que eu não tô pegando nada de coisa três seis vinte e um acho que eu devo ter matado um pouco mais ali eu não vi escada né se eu tiver perdendo algum espaço acho que é isso aqui tem um caminhozinho ali também né ó dragon lord tem mais dois dragon lord aqui cansei muito dragon lord na minha vida viu ó que legal vamos ver adventurer's guild degrade trinta já foram trinta só nessa voltinha aqui você repetindo dez vezes vai ter já sabe aquele ativante novo que é o horde of dragon certo acho que agora a gente já pode ir pra pra cave lá do outro lado ó o respawn até que tá bem rápido já tem três aqui de novo muito ruim quando eles correm né meu hit aqui do meu título aqui vamos ver se eu vi que eu não me lembro mais vi 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 tá agora além desta cave tem a outra cave ali na parte norte perto da entrada da da vanuta vocês podem vir por aqui opa usei a a hot que é errada eu tenho uma hot kick que fala onde tá o hasheed segundas warground liberty bay tá vendo aqui ó na entrada da vanuta você vai ter a outra cave que também vai ser possível você tá completando tua missão mas pra iniciar ela essa quest você tem que iniciar ali naquela cave passar pelo aquele corpo do aventureiro que morreu tentando caçar dragon entrada dessa cave vamos ver se é aqui exatamente certo mais dragons vamos lá não tem uma grande quantidade de dragon lords juntos são só três não vai ter ninguém que vai te lurar assim causar um estrago tem bastante dragon tá vendo level 40 mais caça aqui tranquilo eu acho vamos ver aqui quantos dragons eu já matei the great dragon hunt 39 faltam 11 com esse aqui agora vão faltar 10 6 ratlin não contam mais 3 aqui mais 3 vão faltar 7 com esse aqui vão faltar 6 essa cave aqui é bem pequena né você tentou pegar mas não conseguiu basicamente o que tá falando ali você deve matar alguns a mais até você aqui é bem pequena olha só muito pequena esse covil tá vendo aqui bem pequeno mesmo tem alguma entrada bom ainda não descobri nenhum lugar secreto nesse lugar aqui usando pique tal mas se for fazer isso agora vai demorar muito vou matar o que falta lá do outro lado e já continua aqui a gravação voltei aqui pra onde começou a quest pra tá terminando os seis dragons que faltam vamos lá embaixo quatro só tem um aqui pena vamos lá matar os três últimos acho que aqui no canto tem mais né aqui pra baixo o bom é que tem vários lugares pra você clicar e pegar sua recompensa então tá vendo você já pode assim que você terminar aqui a tua uma da tua quest você já começa a outra aqui são exatamente os quatro que faltam pra tá terminando o a task então vou porcaria correr tudo devia ter dado o short gram vamos ver se aparece algum tipo de mensagem no quest log não apareceu adventuras guild 51 tá abri abp aqui inicial vou clicar impulsar take along ao but you pick health potion tá vendo a primeira task que eu fiz eu peguei 8 strong health potion vou deixando aqui repetir essa task mais nove vezes pra conseguir achievement vamos lá prontinho já voltei aqui fazer a quest tá já foram um total já foi um total de nove vezes nove vezes cinquenta vezes cinquenta dragons mortos aqui daí agora pra tá pegando meu achievement matar o último dragon dragon lord no caso adventurer's guild quarenta e nove e aqui matando ele aqui cinquenta pegando uma fire sword tá e agora em qualquer um desses ouros aqui pegar a recompensa peguei a recompensa e ganhei o meu achievement que vai aparecer já já aparece here 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 aqui tá vendo e sempre que se termina a quest automaticamente inicia a outra aqui certo é um lugar bem legal você faz a quest vai pegando aqui algumas rewards eu deixei separado aqui o que eu peguei nessa aqui tá vendo foram três vezes essa da gema vermelha duas vezes potion duas vezes 500 coins bom espero que tenham gostado e ajudado vocês vejo vocês no tibia